Música Este programa não é recomendado para menores de 12 anos. Já me dou ver Gente, é muito lindo, uma boneca, uma Barbie. Meu Deus. Obrigado, Cláudia. Beijo para o Barbarizou. Oi? Barbarizou na TV? Barbarizei total na TV. Metábali. Obrigado, Cláudia. A rainha está no Fortal 2023 e hoje tem várias atrações. Natanzinho, Cláudia Leite, entre outras atrações maravilhosas. E vocês vão curtir tudo agora aqui no Barbarizou na TV. Música 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 O que você sente? Só se isso é espaço e essa loucura é feita pra você Vem a mexer, se remexer, vem a mexer E jogar pra cima, se enxareca no decote Cala os nedotços pra emalar, basta ter que já acontecer Não importa, não importa, da Windows pra no chão Olê, 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 olê Olê, 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 olê Você não tá me duvar, a luz acende Meus amores, estamos aqui no Portal 2023 Sejam bem-vindos a mais um Barbarizona TV Muito obrigado pela preferência, pela audiência Portal 30 anos, estamos aqui no trio elétrico da Cláudia Leite Muito obrigado Júlio Macedo pela oportunidade incrível Quem está conosco aqui, Alisson, Jota e Júlio Macedo Mais uma vez, muito obrigado por todo o esforço, a amizade E aí, ajuda para o Barbarizona E hoje vocês vão conferir muitas atrações Tem Natanzinho, tem Cláudia Leite, tem Cheiro de Amor e muito mais Fica ligado aí, tem tudo agora aqui no Barbarizona TV Meus amores, olha quem está aqui no trio da Cláudia Leite Ele e Júlio Macedo, que está aí anos e anos no Portal Sempre vem, conhece todos os artistas É amigo dos famosos mesmo, está aí na comunicação E faz carreira Júlio, como é que está mais uma vez aqui no trio da Cláudia Leite? 20 anos é, e muito tempo seguindo essa mulher que mora no meu coração E é uma amiga que eu gosto muito, já fui para o Carnaval de Salvador no bloco dela No Portal desde a época do Babado Novo E é isso, isso chama-se amizade E a gente sabe que você está na comunicação sempre aqui Já falou com o Natanzinho e tudo Estamos no segundo dia de Portal Cláudia Leite hoje E amanhã a gente sabe que você tem uma outra amiga Que é a Ivete Sangalo Comece sua relação junto também com a Ivete Sangalo A Ivete é uma pessoa que, nossa Eu amo de paixão Esse ano a gente faz 28 anos de amizade Dos 30 anos de Portal Já fui para o aniversário de um ano do filho Já fui para o casamento com a Solange Almeida Que eu e ela, eu e a Ivete fomos padrinhos de casamento E assim, só alegria E amanhã eu não venho trabalhar Mas domingo a entrevista é ela Sim, então vamos assistir mais aqui em Portal 2023, Júnior Macedo, Cláudia Leite E muito mais aqui no Barbarizuna TV Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Cara, oака O que você faz Vou e a Ivete Amor Não me dá Vai Me dá Não me dá E É Não me dá Não me dá Não me dá No é Tudo Eu diria que o repertório inteiro Mas eu acho que a Baixa Que Tira é uma das músicas Que mais marcou A música que deu pra gente o título de música do carnaval A gente carrega isso com o maior orgulho E eu acho que na avenida aí vai ser um ápice Assim quando a gente tocar Acho que hoje o show é aquela mistura de tudo Sabe, é aquele apanhado de tudo A gente tem quatro horas pra tentar fazer um pouco De tudo que diz Que conta da nossa história De Parangolé São quase dez anos, ou seja Eu tô falando aí de muita coisa, né Mas aí a gente fez um repertório específico pro Fortal Tenho certeza que vai rolar Muitas coisas que a galera vai se emocionar Porque são coisas antigas Os clássicos da banda Tem muita coisa nova O EP da gente, que a gente acabou de lançar Vamos estar lançando também aqui o EP completo A música Rapunzel Que tá numa força absurda Crescendo muito Ou seja, o show é especial Galera, tá chegando Imagina, cês tão bem? A gente na beira da praia Tudo tá acontecendo A gente já prepararia Meus amores, olha com quem estamos aqui A família, né Mais, mais Do Ceará Matheus Batista Todo evento Nós se encontra, né Vale E é bom Tá babado Tá babado Tá começando a ficar babado Agora que tá esquentando E é boi na quentura mesmo, né E aí, manhã? Ludmilla, não vai deitar? Não, de jeito nenhum É até de manhã, Ludmilla Mentira, que ela vai fazer quentinha amanhã bem cedinha Sim, aqui eu não posso fazer, não Ô, chegou na panela do povo Dá em nada, né? Dá em nada E aí, Letícia Veio toda a produzida pra Ludmilla Hoje ela veio bem diferente Todo mundo com penacho Vai fazer a diferença Todo mundo no par, IT, né Ela veio com brilho dela Agora, qual música não pode faltar Vocês estão esperando aqui no bloco da Ludmilla? Ai, aquela, Matheus Eu posso escolher? Aquela, já tava com saudade de amor Eu perguntei, cadê o Matheus? Vem, amor, vai te não parar Matheus, tem que ser Compira um É porque fala meu nome Eita, querida Pois, meu amor, mande um beijo pra galera que tá ligada aqui no Barbarizão na TV Beijo, Barbarizão Galera, estamos no Camarote do Portal 2023 Junto com a Samis, Balas e Pirulitos E o Vasco Alcela que tá trazendo toda a galera E aí, Vasco Alcela, tá distribuindo aí Pirulitos pra toda a galera Como é que é isso? Todo ano vocês estão aqui no Portal, né Rapaz, nós nunca deixamos de vir para o Portal E nós vamos sempre vir para o Portal Diante de vocês que estão dando suporte Entrando agora no Portal Eu acredito que nós vamos ter uma parceria Vou falar com o diretor do Dr. Eduardo Para que a gente possa fazer uma parceria Para vocês lutar no ar O programa da Samis Sobre a linha Pirulitos e Balas Eu me sinto tão confortável Aqui porque vocês veem Aqui, olha a nossa estrutura Então vamos continuar agora com o nosso Pirulito Pop Aqui, Portal 2023 Junto com a Samis, Balas e Pirulitos Saudade, presa no meu coração Eu ando louco, alucinado E apaixonado por você Meus amores, estamos aqui com ela Vina Calma Ela que veio abrir aqui O segundo dia de Portal A sexta-feira de Portal E a história do Portal tem 30 anos Não sei se você sabe O Portal começou, uma das primeiras bandas Com cheiro de amor Abrindo aí o Portal Que não era aqui na cidade de Portal Era lá na Avenida Beira Mar Há 30 anos atrás 1993 Com Márcia Freire E como essa responsabilidade Você vir 30 anos depois E fazer essa abertura Do segundo dia de Portal Pois é Uma responsabilidade muito grande Verdade Isso é uma grande verdade Mas muito prazeroso também Eu sou muito grata Por poder estar À frente da história Assumir à frente da banda Cheiro de amor Que tem essa história linda E estar aqui no Portal Dando seguimento A esse amor Que a gente tem Esse casamento Do cheiro Com o Portal Desde aquele início A gente já tem aquela história Então assim Eu fico muito feliz Em poder estar aqui hoje Dando continuidade A essa história linda Sim Além de beleza Corpo Ela canta E ela veio Deu nome Com aquele look maravilhoso Vocês vão ver as imagens Que a gente gravou tudo Ela cantando Dando nome E a gente sabe Que você está lançando Uma música nova Fala um pouquinho mais Sobre o trabalho Para 2023 Pois é Lançamos hoje Inclusive Alô Golpe Nossa música Confite com Papazone Está linda Está massa Um clipe quente Mas está muito legal Confiram Está disponível Em todas as plataformas digitais Bem legal E assim né Clipezinho aí E tal E muita coisa Está por vir também Nesse segundo semestre Pois meu amor Pois mande um beijo Para a galera Do Barbarizou na TV Que está te assistindo aqui hoje Ai E todo mundo que está assistindo aí Galera do Barbarizou Um beijo Muito obrigada pelo carinho Tamo junto sempre Em breve A gente está de volta Aqui em Fortaleza Eu sou seu amor Se abraçava E aquecer O seu não amor Meus filhos, meus filhos, meus filhos Muito obrigada, Fortaleza Obrigada, minha gente Fiquem com Deus Ah gente Natazinho O repertório Da última vez O sucesso na venda Foi o Cabaré Dessa vez é americano Na vaquejado Vamos botar para descer Então Bloco hype Sucesso de vendas Graças a Deus Deus abençoe esse bloco lindo Eu e Felipe Felipe está aí Como eu disse No meio do mundo No trio E eu estou aqui Me preparando Para fazer uma noite especial Porque sempre é um sonho Eu fico esperando Por esse dia especial Que é o Fortale Para subir nesse trio E dá tudo que o Natazinho Tem de alegria De energia Que eu acho que É isso que o povo merece E o foguete Fizemos o foguete decorado Dessa vez deixamos O foguete mais Vermelho, né? A brilhantada É vermelho Dessa vez está aí De outra cor E dessa vez tem um componente nele Eu já vi Já? Não fale Então não fale Pintei até as unhas O Natazinho está diferente Para o Bloco hype E a gente sabe que esse ano Tem a música nunca mais Fala um pouquinho das novidades Para 2023 Exatamente Hoje tem música Nunca mais Eu e Xande Avião Depois daqui ainda Tem Seriguela Claudinha estava aqui Saiu agora no trio Depois tem o Xande lá Lembrando que a parceria Da música é eu e o Xande Hoje vamos cantar aqui Sucesso Todo sucesso do Natazinho Mas o mais importante Se divertir E levar alegria Através das nossas músicas Eu tenho certeza Que o povo vai ferver aí Com o Natazinho no trio Que hoje, meu filho Eu vim para esbagaçar tudo Calma, neném Olha o bota aparecendo Como é teu nome Vai, tu vem ver Qual o bloco hoje Eu Raip, papai Raip E Natanzinho Qual a música Não pode faltar hoje Para ti Rapaz Pelada, papai Pelada Chegou, chegou, chegou Chegou as mãezinhas Como é a frase Quem tem Quem tem Balança Quem não tem Bate palma Eita querida Balançando Diretamente da Eolopa Querida Diretamente da Itália A gente soltou um vídeo Ontem Meninas vão estar aqui Todo dia Que eu já vi As da quinta Sexta é hoje Sábado e domingo Elas não vão deitar Vão barbarizar aqui No Fortal 2023 E ontem A gente soltou o vídeo Delas Curtindo ali O Fervo da Lude Gente Soltamos elas E já tem mais 60 mil visualizações Junto com o Babado Forte Eita Como é que é isso Mãe Tá famosa Quer dizer Que o vídeo Barbarizou Totalmente Não é isso E aí Mãe Falo Meu amor Estou um pato Quém Quém Queila Marques E Laiana Costa E aí Queila Como é que é Que tá aqui Passando mais um mês De férias Vindo aqui Pra Fortaleza Sua terra querida Assim É sempre Uma experiência nova E Fortaleza Sempre vai ser A minha casa Onde todo mundo Me acolhe E é perfeito Sempre as férias Tem que acabar Com o Jovem de Ouro E qual bloco Que vocês estão Mais esperando Que é babado Que bicha não para Leo Santana Lógico né E aí mãe Como eu gosto De tudo gigante Então você já imagina Né meu amor Estou esperando ele Leo Boa noite Boa noite Ela sabe falar No microfone Viu Eu sei que o papo No microfone Agora eu gosto De revestir Não dentro Eu quero muito peito Lógico Quem tem balança A editora dinâmica Há mais de 20 anos No mercado Oferece a você O melhor material Didático E paradidático Disponível Em todos os níveis Sua equipe pedagógica Competente E profissional Sempre buscando Oferecer O melhor atendimento E o melhor produto Para a sua escola E para o seu município Nossa meta educacional Atende a todos os níveis Escolares A coleção Primeiros passos Desenvolvida para possibilitar Novos caminhos De aprendizagem Para a infância A produção textual Em todos os níveis De ensino fundamental Leva até você A capacidade De identificação Com o processo De conhecimento Na comunicação O nosso projeto dinâmico Direcionado para o Saeb Nas disciplinas De português E matemática Oferecemos para você A nossa gramática Aplicada aos conceitos Da língua portuguesa Adequada A BNCC Na redação No Enem Da tese A intervenção E a resposta concreta Ao desafio De escrever bem E o nosso livro Afroindígena Para o ensino médio Construindo valores Partido da frente Com a obrigatoriedade De inclusão De história E cultura Afro-brasileira E indígena Nos currículos Da educação básica Editora Dinâmica Nosso combustível É a educação Meus amores Olha quem está aqui Beatriz Militão Ela que é a Miss Ceará E também já foi concorrer No nacional Arrastando títulos Aqui para o nosso estado Está aqui no Fortal 2023 E aí meu amor Como é vir agora Dar esse close Dar essa beleza Aqui para o Fortal 2023 30 anos É maravilhoso Inclusive é a minha primeira vez No Fortal E eu estou adorando Adorando Gente a gente entrevista Aqui muitas Miss Gay Que é Miss Gay Ceará E tem as Top Gay Ceará E hoje a gente está Com a Miss Uma mulher Aqui Com essa sensação De ganhar E representar O nosso estado Aí no Brasil Afora É maravilhoso A sensação É uma sensação Única de felicidade Quem entra nesse mundo do Miss Não quer mais outra coisa Viu Fica mesmo E não quer sair De jeito nenhum Galera e olha eles Diretamente da Globo Para o Ceará Voltando até a nossa terrinha No Fortal 2023 Silveiro Pereira Seja bem-vindo mais uma vez Ao Barbarizou Oi Rafa Oi Barbarizou Que prazer Estar mais uma vez Aqui no Fortal Trinta anos Se consolidando Ainda mais Essa festa Que coloca a Fortaleza Assim Mapeia a Fortaleza No Brasil Vem gente do país Inteiro Para cá Então é muito legal Saber Que é uma das micaretas Mais importantes do país Uma das mais significativas E que mantém Viva essa história O Fortal faz 30 anos Desde 93 Começou lá na Beira Mar E você como já veio Aqui vários anos Qual é pra você Uma das atrações Que você mais espera Para o Fortal 2023 Ah eu acho que Essa coisa da novidade Pra mim é sempre Muito legal Ver o Natanzinho Hoje dividindo o palco Com o Felipe Amorim Mas óbvio Que pra mim é assim Eu acho que a Ivete É a cara do Fortal Eu acho que a Ivete É um trio Que realmente É tanto que ela faz Duas noites O Belmarx Também é isso né Belmarx e Ivete São o cara do Fortal São pessoas que Arrastam a multidão Que faz todo mundo Pular Pipocar A gente vem pro Fortal Pra ver esses dois Pois bom Pois deixa um beijo Pra galera do Barbarizou Que tá ali assistindo Pessoal do Barbarizou Olha só Vocês tão assistindo aí Se vocês já curtiram o Fortal Sabem bem como é essa energia Se não curtiram Olha só Que vocês tão perdendo Na próxima edição Estejam aqui Vocês vão ver Que é inesquecível Galera estamos com ele Márcio Vito Pissirico Trazendo aí Música nova Desce Toma Toma Que a galera já tá aí Nas redes sociais Nas plataformas digitais Curtindo tudo Agora o Fortal 2023 Seja bem vindo Exatamente Obrigada Eu tô muito feliz De estar de volta Trinta anos do Fortal O povo pediu A gente voltou O coração tá aqui Ansioso pra chegar logo O momento Encontrar todo mundo Lançando música nova Desce Toma Toma Que já não aposta Pro carnaval É uma música muito boa Que chama os amigos E ela fala De uma história De um cara Que só tava sofrendo O cara só fazia sofrer E aí a mulher dele Sumiu Ele não sabia o que fazer O amigo dele Chamou e fez assim Amigo Já foi decretado Agora é lei Vai beber dobrado Quem tiver sofrendo Pela ex Essa música é muito boa Tá nas plataformas digitais E a gente vai lançar hoje aqui E agora vamos ver Ele no palco Fortal 2023 Márcio Vito Pissirico Pra vocês aqui No Barbarizão na TV Música 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 O Village, né? Bloco da Ivete Sangalo Com ela Jerusa Que é muito fã da Ivete Aí do fã clube Tem foto com ela e tudo E aí Jerusa Como é que ela tá aqui Mais um ano de Ivete Sangalo Agora completando aí Trinta anos de Fortal Nossa, eu acompanho ela Eu acompanho ela desde o começo Desde a Avenida Veromar Sempre tenho Marcando presença Nesse show maravilhoso Que todos os anos acontece Graças a Deus Fui aqui marcando presença Vamos lá Curte a folia Maravilhoso Vezes Sangalo Trinta anos de Fortal Maravilhoso Música Maravilhoso Maravilhoso Tchau Maravilhoso Tchau Vou sair pra passear Tudo pra nem acontecer Eu venho se eu te encontrar Vou sair pra passear Eu venho se eu te encontrar Seu carinho me Vem cá, bacana, eu te toque, você me ama O coração não engana Não disfarça Embora, não se é meleca, não tá bom Não deixe que não Tira o pé do chão, cabeça Meus amores, Portal 23, 30 anos Com o Miguel aqui com o Ivete Zabalo A galera passa, até chão de avião Tá aqui curtindo a pista Vocês estão conferindo agora Aqui no Barbaro de Jornalês Esse é o portal 30 anos Galera, chão de avião aqui no Portal 2003, 30 anos Curtindo o chão da Ivete no chão E aí chão, chão de vinho Sangalo, 30 anos Tem que ir no chão, cara É o que show que seja Fim show ontem Hoje tô em fava E tô com invejinha Bora, bora, bora Galera, olha aí Estamos aqui na Antunes Iphone E eu encontrei dois Homem-Aranha Mas que diabo é isso aqui, mano? Ah, esqueceu tudo aqui Os Homem-Aranha Do Portal Portal 2023 E a galera fechou um camarote aqui Pra curtir Belmarques Zimete Sangalo E Asa de Águia Como é que foi isso? Rapaz, foi sensacional E teve que chamar o Zom-Aranha, né? Pra animar mais ainda Se a Negara quiser trocar aqui de Iphone A gente fala com quem? Com a Antunes Iphone, viu galera? Marca aí, ó Chama a gente no Instagram E bora trocar de Iphone Tá instalado a Antunes Iphone Aqui na TV Metrópole E vamos curtir mais e mais aqui Do Portal 2023 Galera, essa animação toda aqui É no camarote do Chico do Caranguejo Sergiane E o Palhaço Tutu E aí, Sergiane Como é que tá essa animação aqui Junto com a galera do Chico do Caranguejo? Oi, Rafael Prazer demais E é a festa, né? Garantida E aqui no nosso bloco O nosso bloco do Chico do Caranguejo Estamos aqui E vocês aqui Especial pra fazer essa cobertura top Sergiane Corta-Fogo Aqui pra vocês Viva de férias em Fortaleza E a gente só tem a agradecer O Portal 30 Horas E lógico, não poderia Desistrar esse momento maravilhoso E a gente sabe que hoje teve Péu Marques Asa de Águia Ivete Sangalo E depois do Portal Todo mundo vai pra onde? Pra Barraca Chico do Caranguejo A do Futuro E a do Cubuco Fala mais um pouquinho Sobre as novidades de 2023 Olha, novidade Já julho agora Meio clima de férias Essa venda do Sul e do Sul do Brasil Música nova Que já tá lançada aí Pra toda a galera Spotify Vum Bora Amar E toda a galera Do P-Metrópole aí Já curtindo Rafael Vum Bora Amar Música nova E lógico Os sucessos clássicos De Sergiane Corta-Fogo E todas as plataformas digitais E a galera que ainda não conhece A Barraca Chico do Caranguejo Faça convite pra galera Me conhecer Olha, quem não conhece A Barraca Chico do Caranguejo Vários empreendimentos Vão conhecer Que vocês não sabem O que vocês estão perdendo Então vamos conhecer mais e mais aqui Portal 2023 O Camarote Chico do Caranguejo O Camarote Bra Underground A Barraca Chico do Caranguejo Boa O Camarote Chico do Caranguejo Tvesобще E o Camarote Chico do Caranguejo Com o Palote Chico do Caranguejo Com o Camarote Chico do Caranguejo Com o Campo Arreca Chico do Caranguejo E o Camarote Chico do Caranguejo Geto Galera, estamos aqui no Camarote, na Fonte Crede, junto a Wanda e Felipe. E aí, como é que é reunir a galera aqui, amigos e patrocinadores, para curtir o meu Marques e o Marques? Gente, é muito gratificante. Há dois anos a Fonte Crede reúne todos os amigos funcionários para curtir a melhor folião do portal, que é o que tem aqui. E aí, Fonte Crede vai ter essa novidade aí, a galera patrocinando aqui o evento e tudo, como é que é fechar o Camarote, curtir o portal 2023? É uma oportunidade de fechar para todo mundo, todos os funcionários. Né, segundo ano, a gente, se Deus quiser, Deus vai proverar mais, mais e mais. E se a gente quiser ir empréstimo, negócio, como é que faz, homem? É só procurar a gente na nossa Instagram, empréstimo.fortecrende. Vamos seguir aqui. E vamos curtir o portal 2023. E vamos curtir o portal 2023. A melhor energia é a nossa. E eu estou muito feliz em saber que tudo isso vem da gente. Eu estou muito realizada aqui no portal. Vou usar tudo isso aí, pois é a luz digital, está em todas as redes. Tem algum projeto bacana para esse ano de 2023. Tem filme, tem YouTube, tem tudo vindo. Vem uma coisa muito forte. Então vamos curtir mais e mais aqui no portal 2023. Vamos curtir o portal 2023. Solteira, alegre, se tem pirita, a gente bebe. Tô com as amigas. Tô com as amigas, só as gostosas, as experientes, as perigosas. Vira tequila de uma vez, não sabe nem o que é. É a verdadeira, sai do chão e tem. Só vira o dia de mestre, só vira o dia de mestre. Ah, esquece, tudo que é grande. Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe pra sentar. Ai, delícia, toda arrepiada Quando a gente chega é povo na reboada Todas por uma, umas pelas outras Comandando tudo a mim. E aí, galera, gostaram do especial de hoje? Barbarizou, veio conferir o tudo na íntegra. Voltar 2023, então, espero que tenham gostado. E a gente aguarda no próximo próximo semana aqui do Barbarizou que vai ter um lá especial de portal pra vocês.